Música Morreu, virou santo Nós escutamos muito essa frase por aí E aconteceu que um senhor, um cidadão tinha desencarnado A família estava toda lá reunida no velório com amigos Quando entrou um cidadão e começou a dirigir palavras de elogio ao morto ali Dizendo, esse cidadão foi um cidadão de moral ilibada Um grande pai de família, um grande esposo, um grande filho Um homem que estava preocupado com a natureza, estava preocupado com os mais necessitados E etc, etc, assim por diante A esposa que estava ali escutando aquilo, cutucou o filho e falou Filho, dá uma olhada aí no caixão para ver se é seu pai que está aí mesmo Olha que interessante Essa esposa conhecia a personalidade do marido E sabia que não seria a morte que o transformaria em santo Ela conhecia bem ele Sabia disso Tinha consciência dessas coisas Porque muitas vezes acontece isso Morreu, todo mundo já faz aquela pessoa de santo Já acha que ela pode resolver seus problemas Já acha que ela pode mandar os números da loteria para você jogar Já pode ajudar toda a família que está aqui E as coisas não são bem assim Isso acontece na família Acontece com muitos religiosos Muitos políticos Principalmente aqueles que falam muito Mas não fazem o que fala Na morte é que vai deixar eles Frente a frente com eles mesmos Isso acontece bastante Quantos religiosos Que foram taxados de santos E fizeram barbaridades com a humanidade Isso acontece Porque enquanto estão aqui Conseguem enganar Mas depois que chegam no plano espiritual Não conseguem enganar de jeito nenhum Tem uma passagem Uma pergunta Pergunta 150 do livro dos espíritos Que pergunta A pergunta é a seguinte Quando nós desencarnamos Nós continuamos a manter a nossa individualidade A espiritualidade é taxativa Sim Que seria deles Se não mantivesse a sua individualidade Aí vem mais uma pergunta Mas como manter a individualidade Se já perdeu o corpo Como vai saber quem que é Olha Está tudo registrado no perispírito O perispírito que mostra Exatamente quem nós somos Registrado tudo aquilo que fizemos Portanto Não tem ninguém para nos julgar Nós mesmo carregamos em nós Aquilo que nós somos Quando estamos desencarnados Quando chegamos no plano espiritual Seremos colocados frente a frente Conosco mesmo E é ali Que a verdade vem Então portanto Quem foi bom Continua sendo bom Quem foi ruim Continua sendo ruim A morte Não torna ninguém santo A morte Continua Se apresentando a nós Do mesmo jeito que nós somos Não mudamos nada Por causa da morte Não Temos que nos compenetrar disso E tentar melhorar cada vez mais Enquanto estamos aqui Porque quem vai para lá É o mesmo que está aqui Não é uma pessoa diferente não Um grande abraço Um grande abraço Tchau